E ae Zigão, 10 minutinhos pra lá ficar com a perereca molhadinha meu cumpade É a Brasília porra, 0012, todo mundo no ataque, daquele jeitão, vamos que vamos Caralho, vai tomar no cu porra, cê é o Rio de Janeiro porra, cê é Niterói piranha Tudo que acontece na treta, morre na treta, se não tu as amiguinha, tudo safadinha, descobre a receita Tudo que acontece na treta, morre na treta, se não tu as amiguinha, tudo safadinha, descobre a receita Coisa que eu não nego, é piru, peça, ranifeta, só propõe o pica e é certo que elas aceitam Leite na boquinha, pra elas é sobremesa, então vem sozinha, não deixa que elas veja Porque tudo que acontece na treta, morre na treta, se não tu as amiguinha, tudo safadinha, descobre a receita Tudo que acontece na treta, morre na treta, se não tu as amiguinha, tudo safadinha, descobre a receita Que nem camisa de time, disfarçado com reflexo, parceiras comenta, esse aí é rei do ser Parar pirando morro, santa pra nossa família Pela cara do zigão, isso aqui é da Brasília Pela cara do zigão, isso aqui é da Brasília Pela cara do zigão, isso aqui é da Brasília É melhor saber pela minha boca, ou pela boca da minha amiga Que eu tô sentando pro cicão lá da Brasília Bandida mexeu comigo, gosta de correr perigo Só quer os cão de raça, os trem bala da Brasília Hoje a noite dormiu comigo, família nem sabe disso Falou que é na prima, uma bruta aqui na Brasília Os melhores amigos, foto com a minha peça Pro papai não pegar e a mamãe não ver Quando sobe a Brasília, nada te estressa Tem história pra contar pra as amigas do TV Se arruma a menina, vai que o Uber já tá na porta Enganando a família pra vir sentar na piroca Se arruma a menina, vai que o Uber já tá na porta Os playboys até tentam amar os band que elas gostam Os playboys até tentam amar os band que elas gostam Os playboys até tentam amar os igão que elas gostam Vai tomar um pio, pode vir, que hora é essa? Vai tomar um pio, pode vir, que hora é essa? É o Vukin, Vukin na xerreca Os amigos da Brasília vai botar na tachéreca Os amigos da Brasília pra botar na tachera Boquil, 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 manchera Boixo do teu peito, ficou na minha boca Cheiro da buceta, ficou na minha roupa O saio da minha pica, não saio da pica O cheiro da buceta das novinhas da Brasília Coço do teu pé, ficou na minha boca O cheiro da buceta, ficou na minha rua O saio da minha pica, não saio da pica O cheiro da buceta das novinhas da Brasília Cozão na minha boca, fode essa butinha Eu vou liberar cheiro é coisa de brusigão da Brasília Cozão na minha boca, fode essa butinha Eu vou liberar cheiro é coisa de brusigão da Brasília Eu vou liberar cheiro é coisa de brusigão da Brasília E quem não se lembra da base do trem, hein? Várias noites maluca, ela grotava quietinha E se transformava em puta Perca delas que patrocina pra essa bandida sentar no pau A onda do uísque e da balinha, ela vira influência, é sexo O zigão vai te papar, vai, vai, vai te papar Tá com fome de cheiro, aquele que é um grelho e passar-se O zigão vai te papar, vai, vai, vai te papar Tá com fome de cheiro, aquele que é um grelho e passar-se Tá com fome de cheiro, aquele que é um grelho e passar-se Vai, vai, vai te papar, vai, vai, vai te papar Tá com fome de cheiro, aquele que é um grelho e passar-se Uma noite na Brasília, você vai enlouquecer Hoje é whisky, muito lança, e uma noite de prazer Esqueça tudo, bebê, esqueça tudo, bebê No baile tu bebe, tu fuma e tu dança Dentro da base você vai fuder Esqueça tudo, bebê, esqueça tudo, bebê No baile tu bebe, tu fuma e tu dança E na Brasília você vai fuder Dá uma sentadinha quente, braba pros caras de mal Fala pro teu pai que não conhece que eu sou marginal Dá uma sentadinha quente, braba pros caras de mal Fala pro teu pai que não conhece que eu sou marginal Então brota a novinha no meu QG Vite me envolvente, você vai Tu forte na Brasília ou no PPG? Fala pra mim de qual vai ser? Tu forte na Brasília ou no PPG? Fala pra mim de qual vai ser? Tu forte na Brasília ou no PPG? Fala pra mim de qual vai ser? Tô só soca, soca, trepa, trepa Vou sentando toda hora Hoje tu me faz de puta porradeiro Na minha escola Soca, soca, trepa, trepa Vou sentando toda hora Hoje tu me faz de puta porradeiro Na minha escola Sem foto, sem vídeo Tá se envolvendo com o bandido Não posta nem nos melhores amigos Se isso esplanar é um perigo Sem foto, sem vídeo Tá se envolvendo com o bandido Não posta nem nos melhores amigos Se isso esplanar é um perigo Ninguém pode saber Que eu te como ou esconde Ninguém pode saber Que eu te como ou esconde Ninguém pode saber Que eu te como ou esconde Ninguém pode saber Que eu te como ou esconde Hoje vai ter jogo do Mengão Já separei o meu kit O uísque lance com a pão Jogar do caro no ataque Repara minha tua zã Na seleção da putaria O zigão é capitão Na seleção da putaria O pepá é capitão Na seleção da putaria O zigão é capitão Na seleção da putaria O pepá é capitão O pepá é capitão Esse seu mano zigão Te arrebenta sem calor Esse seu mano zigão Te arrebenta sem calor Bate fuder só na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Bate fuder só na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Bate fuder só na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Bate fuder só na base do ódio Fato óbvio, tenta gozar por amor Esse seu mano zigão, te arrebenta sem calma Esse seu mano zigão, te arrebenta sem calma Vai te fuder só na base do óbvio, fato óbvio, tenta gozar por amor Vai te fuder só na base do óbvio, fato óbvio, tenta gozar por amor Dia de baile aqui na Brasília, ela vê nossa tropa e joga na cara A Nife tá mais safada, eu vou levar pra minha casa Mas que piranha safada, dentro da base você vai fuder Fica de quarto aqui na Brasília, que o zigão vai te comer Mas que piranha safada, dentro da base você vai fuder Fica de quarto aqui na Brasília, que o zigão vai te comer Fica de quarto aqui na Brasília, que o zigão vai te comer Fica de quarto aqui na Brasília, que o zigão vai te comer Esse é o zigão, esse é o mano zig Esse é o zigão, é o maceteiro do tambor Tchau, 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 tchau